Esse é o maestro do baile, sucesso com a mulherada O molusco, bota na minha xota E hoje eu tô com sede, com sede de piroca E hoje eu tô com sede, com sede de piroca O pipoca faz macete na ponta do meu cacete O pipoca faz macete na ponta do meu cacete Chacoalha, chacoalha, até escorrer todo o leite 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 Chacoalha, chacoalha, tá com sede? É bailão de rua e ela joga a chota E no fim da noite é pau na pipoca É bailão de rua e ela joga a chota E no fim da noite é pau na pipoca Ela dorme o dia inteiro e de noite toma pano É pau na pipoca, é sexo anal É pau na pipoca, é pau na pipoca É pau na pipoca, é sexo Ae, naquele pique né menor Ae G9, papo reto É o G9 porra, é o maestro das favelas DJ G de novo porra Hoje é do 9, corta na minha chota E hoje eu tô com sede, com sede de piroca E hoje eu tô com sede, com sede de piroca O pipoca faz macete na ponta do meu cacete O pipoca faz macete na ponta do meu cacete Chacoalha, chacoalha, até escorrer todo o leite Chacoalha, chacoalha É bailão de rua e ela joga a chota E no fim da noite é pau na pipoca Ela dorme o dia inteiro e de noite toma pano É pau na pipoca, é sexo anal É pau na pipoca, é pau na pipoca É pau na pipoca, é sexo anal Tchau 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 Tchau